A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, jeez... A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o que é o grande risco? Olá? Estão esmolos, não treco. Mais os pôs. Fantástico! O que encontrou? Ele foi morto há muito tempo. A Cintamani Stone. Must have been one of Schaefer's men. Tensei, come on. All right, I'll give you a boost. What? Yeah, I still don't speak that. Me first, huh? Okay. Let's go. Let's go. Come on, I'll catch you. There you go. You owe me one, pal. Two to ten. Two to ten. Two to ten. Two to eight. Two to ten. Ok, nós estamos indo. O que é que foi? Tchau, tchau. O que fez isso? O que fez isso? O que fez isso? Sim, vamos lá. Tenzin, temos que ir embora. O que foi isso? 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 Oh, shit. O que é isso? 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 O que é isso?